Aplausos 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 Obrigado. 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 Essa coisa é importante, se eu não precisar de nada. A gente vai botar uma perna. A gente vai botar uma perna. A gente vai botar uma perna. Se você não movimenta muito, é bom que você está fazendo uma perna. A gente vai botar uma perna. A gente vai botar uma perna. Se você não visualiza com a perna. Ele vai botar uma perna. ... ... ... ... Doutor Marcelo aqui no meio O doutor Marcelo aqui no meio Desameirando os campos Um corte ali na região direita do gancho do Rio O ar eu acho que ele não viu Porque ele não apontou o ponto capaz do doco que ele não foi. Aquela sequência ali, né? Acho que eu não tenho ideia. Se foi, a gente vai começar nunca, não pode estar aqui. A gente ainda tá feliz. A gente tá treinando no beat. Viu, pode chamar. Vai poder conseguir outro. E o joio não vem indicando se for causado por um jogo, ou se for causado pra liberta. Eu creio que ele não vai ter que nos tocar mesmo. Se for por um jogo, vai seguir. E a única passada, o terceiro ponto, tiver que ser paralisado por um dos próximos papelenses. Se não, vai ser paralisado por um dos próximos papelenses. vai seguir. e vai seguir. Tô vendo que a faça em casa não é? Você vai ter que ter quatro maus. São muitos de seis anos, hein? Mas são quatro maus. Tem que ter que começar o quarto maus. Não, não, não. Não, não. É muito fácil. Asi que tem. Esse o quarto maus. 2, nao. Ae. 2, nao. Ae. 2, nao. 3, nao. 2, nao. 6, nao. 3, nao. Obrigado! 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 Tá chegando mais gente pra ver Eu tô com tantas outras Pequinhos, tô de novo, tô de curioso Faltam essa e mais uma Porque Essa é a condição lá Que a gente vai ficar no nosso E ela tá fazendo a água Melhor que a gente vê O pessoal tá chegando agora A gente tá chegando melhor Aqui na capa Vou ficar no meu Belo o veneno ali Oעzor do baruco dos tonos Tá trabalhando mais de proibir Depois da galera Ficou bom com ele Ficou bom com ele Ele viu, olhou bicho Na canteira Ficou bom Vamo ficar no cãozinho É a zona No espaço com todo No espaço com todo Obrigado. 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 Obrigado.